Veja só, depois de uma reportagem do UOL, a Anvisa divulgou a lista de participantes de uma reunião com Covaxin, com representantes indianos, da vacina indiana. Está aqui a listagem, foi depois de uma publicação, a reportagem da Amanda Rossi saiu mais cedo, Amanda Rossi do Lucas Borges Teixeira. Então a Anvisa agora divulgou os nomes dos participantes da reunião sobre a vacina Covaxin, depois de o UOL revelar hoje de manhã que o campo na planilha divulgada pelo órgão estava em branco, não tinha ali os nomes. A reunião foi no dia 20 de janeiro entre a Precisa Medicamentos, que faz a intermediação entre o laboratório indiano no Brasil e está aí no centro dessa investigação, porque lá atrás o Ministério da Saúde também já teve envolvida em irregularidades e agora aparece novamente, além da Precisa Medicamentos, também a coordenação de inspeção e fiscalização sanitária de insumos farmacêuticos da Anvisa. O tema do encontro foi a estratégia de certificação da Barat Biotec, que produz a vacina Covaxin. Mas até hoje de manhã, essa planilha não tinha os nomes dos representantes. Em nota, que foi divulgada quase 11 da manhã, depois da divulgação da reportagem, a agência afirmou que não omite informação e que determinou uma apuração interna sobre o caso. A nota tem ainda a relação dos participantes em duas reuniões, a do dia 20 de janeiro e uma segunda do dia 2 de fevereiro, que tinha como assunto a certificação de boas práticas de fabricação dos locais de fabricação envolvidos na transferência de tecnologia de produção da vacina Sputnik V. Nessa reunião, então, participaram representantes da Anvisa. Aí está aqui a listagem de nomes, você pode acessar no UOL. A Precisa Medicamentos, quem foi, foi a Emanuela Medrades. E também no encontro da Sputnik, que está aqui listado o nome dos representantes da Anvisa e da União Química, que faz a representação da vacina russa no Brasil. Segundo o Ministério Público Federal, há indícios do crime no contrato para a compra da Covaxin. A gente está falando sobre isso. O tema está sob análise na CPI da Covid. Ou seja, esses mistérios todos que precisam ser solucionados. A reportagem veio ao ar hoje com essa informação de que a lista de pessoas envolvidas, participantes dessa reunião, não estava divulgada. Houve a cobrança e mesmo assim não veio a divulgação. E depois dessa reportagem aqui do UOL, agora sim os nomes foram divulgados. Chico? É só piora, né? Você vai mexendo nesse assunto e vai investigando os detalhes e só piora. Por que foram omitidos esses nomes de uma reunião que, em outros momentos, para tratar do mesmo assunto, os nomes foram divulgados? Aí isso tem que ser muito bem explicado pela Anvisa e é só mais um elemento para a gente achar que está tratando com um assunto muito... O deputado fala explosivo, ele disse que foi explodir a denúncia na imprensa depois que não falou com o presidente e não teve resposta. E acaba realmente, a gente está vendo que é um assunto bastante explosivo que a gente está... que a CPI vai tratar daqui a pouco.